Cada palmo dessa estrada Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo levou alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão A todos os caminhoneiros que transportam o progresso do nosso Brasil Vai o abraço de César Menotti e Fabiano Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem